Fala pessoal, Cleiton Wagner na área, trazendo mais um vídeozão pra vocês. Pra vocês aí que tá chegando agora no canal, já se inscreve, deixa o like, compartilha os vídeos pra nos fortalecer. Estamos aqui todos os domingos em busca de conteúdo pra postar no canal. Tamo junto, valeu, é nóis e pum! Olha lá, minha família, a dificuldade pra chegar no feirão, tudo alagado. Aqui no Recife, muita chuva, não sei nem como é que tá lá, família. Mas a gente tá indo, a gente tá fazendo nosso trabalho, que é trazer conteúdo para o canal. Mas não é fácil não, família, dá uma atenção. A Avenida Gabinão Bagarela é completamente alagada, família, olha lá. Isso aqui é o canal, o canal transbordou. E a situação é essa aqui, ó. Pra que a gente possa chegar lá no feirão da Jornalizia. Tem um inferno pra caramba, muita chuva. Tô um pouco resfriado, família, mas... Meu compromisso com vocês, família. É primordial, beleza? Quero agradecer a todos vocês que dão moral pra gente. Deixa o like no vídeo, comenta, compartilha. É por vocês, família, que eu tô aqui. Me sacrificando. Vou passar com a moto aqui nessa água aqui. Pra chegar lá no feirão da Jornalizia. Eu não sei nem como é que a gente tá por lá, família. Mas tá desse jeito, as motos voltando. Os carros fazendo outro tipo de percurso. Porque quando o canal transborda aqui na Gabinão, fica nessa situação que vocês estão vendo aqui, ó. Mas vamos que vamos, né, família. Eu vou me esforçar pra poder passar nessa água. Eu pedi a Deus que a moto não fique aí, senão o transtorno vai ser muito grande. Passando aqui, eu acredito que a gente consegue chegar lá no feirão, família. Mas vamos que vamos, né. A situação do feirão da Jornalizia. Muita água. A gente tá por aqui, né, família. A rapaziada lá embaixo, a família. Pra ali não passa nada. O pessoal fica ali ajudando o pessoal a empurrar os carros. E a gente vai fazendo aqui da melhor forma, família. Como Deus quer, né. Só peço tudo a vocês aí. Deixa o like no vídeo. Fortalece nós aí, família. Que a gente tá aqui se dedicando, trazendo conteúdo para o canal. Se esforçando, né. Eu queria tanto estar em casa, dormindo. Meu único dia de folga. Mas tô por aqui, família. Tenho compromisso com vocês. Tenho fé em Deus que um dia, papai do céu vai nos honrar. Minha família, tamo junto. Ah, vem mais chuva por ali. Ó, família. Isso aqui, ó. Como vocês sabem. Nessa hora é muito carro aqui. Mas, é daquele jeito, né. Como o papai do céu permitiu. Olha lá. Rapaziada do lanche. Tem um fusquinha por ali. Pouquíssimo carro, família. Mas a gente chegou, viu. Chegou. Pra trazer conteúdo para o canal. Ó lá, ó. Rapaziada do lanche lá. Representando. Tamo junto. E vamos que vamos, minha família. Os carros que foram chegando aqui. Com autorização do proprietário. A gente vai tá trazendo aqui para o canal, beleza? Olha lá, família. Que bacana. Acabamos de encontrar aqui no Feirão da Jana Bezerra. Esse Coça Classic. O que eu sou? Eu sou eu e o companheiro. É só. Eu tô dizendo aqui que... É verdade. Só chegou o esporte aqui no Feirão, viu. Muita água. Mas a rapaziada tá chegando aqui, família. Devagarzinho. A gente vai tá trazendo conteúdo aqui para o canal. Coça Classic 2010 1.0. IPVA 2023 já está pago, família. Pra vocês aí que tem interesse por um carro. Vem pedindo no canal. Cleiton, cadê os Coça Classic do Feirão da Jana Bezerra? Olha lá, família. Acabamos de encontrar no Feirão. E já estou mostrando. Primeira mão pra vocês. Minha família. Que diferença, né, irmão? E o Feirão... Olha, família. Essa hora aqui o Feirão tá lotado, família. Hoje tem esse vazio. Fazer o quê, né? É papai do céu que tá assim, né, irmão? Então vamos que vamos. Dá uma atenção, família, no interior desse carro. Pra vocês aí, família, que tem interesse. Vem pedindo no canal. Cleiton, cadê os Coça Classic do Feirão da Jana Bezerra? Olha lá, família. Acabamos de encontrar no Feirão. E já estou mostrando. Primeira mão pra vocês. Mas o principal é agora, família. É a pergunta. A pergunta que não quer calar, família. Qual o valor do carro? Qual o valor do carro, irmão? Pra vender hoje, hoje é 18 mil. Olha, família. Olha. Pra vender hoje, né, a chuva é 18 mil. 18 mil reais. Você leva pra casa essa nave pra sua garagem. Eu vou deixar o contato do homem. Caso haja interesse, fala que vê pelo canal. É o 96663447. Família, se interessou, é só chamar o homem. Tamo junto. E vamos, que coisa linda. Acabamos de encontrar aqui no Feirão da Jana Bezerra. Essa Nissan Frontier 2011 2.5 motorização. Família, só chegou esporte aqui no Feirão, viu? Muita chuva. Mas a rapaziada tá chegando devagarzinho. E a gente vai tá trazendo conteúdo para o canal. 2011 é o ano 2.5 motorização. Dá uma atenção, família. No exterior desse carro. Muito conservado pelo ano. Família. Mas o principal é agora, minha família. É a pergunta. A pergunta que não quer calar, família. Qual o valor do carro? Família, 70 mil reais. Você leva pra casa essa nave pra sua garagem. 2011 é o ano. 2.5 motorização. O mesmo tá muito conservado pelo ano, viu? Pra vocês aí, ó. Que tem interesse em comprar uma caminhonete da hora. Acabamos de encontrar no Feirão. Dá uma atenção, família. Nos pneus desse carro. São muito novos, viu? Eu vou deixar o contato. Caso haja interesse, fala que vê pelo canal. Ô, irmão. Vamos deixar o contato pro pessoal de casa ligar? Vamos lá, né? Olha lá, família. É o 9-8168-7006, família. Pra vocês aí que tem interesse. Eu não mostrei o interior, família. Porque o casal tá lá, né? Tá chovendo pra caramba. Mas, família. Se interessou, é só chamar o homem. Tamo junto. E vamos que vamos. Olha, família. Que bacana. Acabamos de encontrar aqui no Feirão da Jornalizade. Olha lá. Mais inscritos do canal, rapaziada. Mesmo chovendo, mas, rapaziada, chegou aqui no Feirão da Jornalizade. Graças a Deus. Dei uma trégua, né? A feira hoje não tá daquele jeito, como a gente esperava. Mas é tudo na vontade de Deus, né? É, tudo na vontade. Fiat Palio 97 1.0. Um vídeo básico, família. Pra vocês aí que tem interesse nesse princípio carro. Vem pedindo no canal. Acabamos de encontrar no Feirão. Olha lá, família. Muita gente vem pedindo aqui no canal. Cleiton. Cadê o Chuyette Palio? O Feirão da Jornalizade. Você erra no preço. Olha, família. Acabamos de encontrar no Feirão. E já estamos por aqui, família. Representando pra vocês. Dá uma atenção, família. No interior desse carro. Pra vocês aí, ó. Pediu no canal. A gente encontrou. Olha lá, família. Mas o principal é agora, família. É a pergunta. A pergunta que não quer calar, família. Qual o valor do carro? Sete mil. Sete mil reais. Você leva pra casa. Essa nave. Pra sua garagem. Eu vou deixar o contato. Caso a gente interesse. Fala que vê pelo canal. É o 984950654. Se interessou, é só chamar o homem. Tamo junto. E coisa linda. Acabamos de encontrar aqui no Feirão da Jornalizade. Esse Prisma 2009 é o ano, família. 1.4 motorização. Quem tem força é ele, viu. Pra vocês aí que tem interesse de ficar. Vem pedindo no canal. Acabamos de encontrar no Feirão. 2009 é o ano. 1.4 motorização. Família, dá uma atenção no exterior desse carro. Muito conservado pelo ano. Família, eu vou mostrar o interior do carro. Pra que vocês possam ver melhor. Olha lá, minha família. Dá uma atenção no interior desse carro. Pra vocês aí que tem interesse em pedindo no canal. Acabamos de encontrar o Feirão. Mas o principal é agora, família. É a pergunta. A pergunta que não quer calar, família. Qual o valor do carro? 17.900 reais, família. O homem vende, o homem financia, aceita cartão de crédito. Família, eu vou deixar o contato do homem. Caso haja interesse, fala que vê pelo canal. É o 999354444. Família, se interessou, é só chamar o homem. Tamo junto e vamos que vamos. Família, que coisa linda. Acabamos de encontrar aqui no Feirão da Jona Bezerra. Essa CUB Carroceria, família. 89 é o ano, viu? 1.600 motorização, família. Pra vocês aí, minha família. Que tem interesse nesse tipo de carro. Vem pedindo no canal, carro pra trabalho. Acabamos de encontrar no Feirão. 89 é o ano. 1.600 motorização. Família, pra você aí, ó. Que é macineiro. Quer carregar aqueles móveis da hora. Quer trabalhar com frete, fazer mudança. Ganhar dinheiro, família. O carro é esse, viu? É o carro do dinheiro que tá representando hoje aqui no Feirão da Jona Bezerra. Dá uma atenção, minha família. No interior desse carro. Que coisa linda, viu? O estado de conservação desse carro, família. É impecável, família. Pra vocês aí, sonhadores do canal. Quer trabalhar pra você mesmo, negociar. A oportunidade chegou. 89 é o ano. 1.600 motorização. Mas o principal é agora, família. É a pergunta. A pergunta que não quer calar, família. Qual o valor do carro? 22 mil é a pedida, família. Bota preço nesse carro. Fala que vem pelo canal. E tamo junto. Se liga no contato do UMI. É o 98680873. Família, pra vocês aí que tem interesse de brincar, pediu no canal. Acabamos de encontrar o Feirão. Se interessou, é só chamar o UMI. Tamo junto. E vamos que vamos. Satisfação mais inscrito do canal. Nossa amiguinha Clara Sofia. O pai assiste nossos vídeos. Ela fica olhando. E hoje ela queria chegar aqui no Feirão da Jona Bezerra. E chegou, né? Debaixo de chuva, mas chegou aqui no Feirão da Jona Bezerra. Muito obrigado, pai. Muito obrigado, mãe. Deus recompense o carinho que vocês têm por mim aqui nesse Feirão da Jona Bezerra. Quer mandar um abraço pro pessoal de casa, família? Um abraço pra minha família. E um abraço pra Marinha. Olha lá, Marinha, né? Olha, família. Isso não tem preço. Tamo junto. E vamos que vamos aqui, pois a linda. Acabamos de encontrar aqui no Feirão da Jona Bezerra. Essa F1084 é o ano. 229 em motorização. Família, o carro tá da hora, viu? Pra vocês aí que estejam à procura desse tipo de carro no canal. Querem um carro pra trabalho. Acabamos de encontrar no Feirão. Já tem o nome, ó. Disque e frete, família. Pra você aí, quer trabalhar pra você mesmo, negociar, pegar frete, fazer aquela mudança naquele modelo. Acabamos de encontrar no Feirão. F1084 229 em motorização. A mesma tá muito conservada pelo ano, viu, família? Pra vocês aí, ó. Que tem interesse. Vem pedindo no canal. Acabamos de encontrar no Feirão. Dá uma atenção, família. No interior desse carro. Pra vocês aí, sonhadores. Que tem interesse de abrir seu próprio negócio. Vem pedindo no canal. Muita gente, família, vem comentando lá. Cleiton, mostra carro pra trabalho. Olha lá, família. Acabamos de encontrar no Feirão. E já estão mostrando. Primeira mão pra vocês. Mas o principal é agora, família. É a pergunta. A pergunta que não quer calar, família. Qual o valor do carro? Qual o valor do carro, irmão? 25 mil, você leva pra casa essa nave pra sua garagem, família? Eu vou deixar o contato. Caso haja interesse, fala que veio pelo canal. É o 98719-7776, família. Se interessou pra esse carro, é só chamar o UMI. Tamo junto e vamos que vamos, família. Que coisa linda. Acabamos de encontrar aqui no Feirão da Jona Bezerra. Essa fã 160 2021, família. 160 motorização 2021. 2021 é o ano, família. Pra vocês aí que tem interesse em esse tipo de moto, vem pedindo no canal. Cleiton, cadê as naves do Feirão da Jona Bezerra? Família, é como eu sempre falo pra vocês. Às vezes eu chego aqui pra trazer conteúdo para o canal e os proprietários não autorizam a gravar, família. Eu não tô maluco de meter o louco aqui, gravar vídeo, mostrando placa de moto, as coisas assim, sem autorização, né? Mas quando os donos autorizam, a gente sempre tá trazendo conteúdo aqui para o canal, família. 21 é o ano, 160 motorização. A moto tá muito conservada pelo ano, mas o principal é agora, família. É a pergunta. A pergunta que não quer calar, família. Qual o valor da moto? Qual o valor da moto, irmão? R$16.500. R$16.500. Você leva pra casa essa nave pra sua garagem. Eu vou deixar o contato, caso a gente interesse, fala que vê pelo canal. É o 9... 980... 4644. 4644. Ah, família, se o que ele sou, é só chamar o homem. Tamo junto e vamos que vamos! Família, que coisa linda! Acabamos de encontrar aqui no feirão da Jornal da Bezerra essa Fã 125 2000 e... 2008. 2008 é o ano, família. 125 motorização. É a famosa varetinha, né? É a motor vareta, família. É uma moto que a Honda nunca mais vai fazer, família. Porque é uma moto, posso considerar como tanque de guerra, viu? Pra vocês aí que tem interesse em moto, vem pedindo no canal. Acabamos de encontrar no feirão. 2008 é o ano, 125 motorização, família. E o melhor de tudo é o preço, viu? É a pergunta! A pergunta que não quer calar, família! Qual o valor da moto? 6 mil reais, família! A família IPVA paga o recibo em branco na mão. 6 mil reais. Você leva pra casa essa nave pra sua garagem. Eu vou deixar o contato do homem. Caso a gente interesse, fala aqui. Vê pelo canal. É o 988305868. Se interessou, é só chamar o homem. Tamo junto e vamos que vamos. Família, só uma observação aqui. O dono acabou de sinalizar que ele aceita cartão. Divida até em 18 parcelas, família. Pra vocês aí que tem interesse, muito obrigado, viu? Que tem interesse em se esse primoto pediu no canal. Acabamos de encontrar no feirão. Tamo junto e vamos que vamos, família! Que coisa linda! Acabamos de encontrar aqui no feirão da Jana Bezerra Essa nave, família, é uma 12599 125 motorização, família. 99 é o ano. Pra vocês aí, família, que estejam à procura desse tipo de moto aqui no canal Acabamos de encontrar no feirão. Olha lá, família. Dá uma atenção no estado de conservação dessa moto. 99 é o ano. 125 motorização, família. Mas o principal é agora. É a pergunta. A pergunta que não quer calar, família. Qual o valor da moto? 5 mil reais é a pedida, família. Bota a presta dessa moto. Fala que vem pelo canal. E tamo junto. Se liga no contato do UMI. É o 9... 8241... 8241... 4816. 4816, família. Se interessou? É só chamar o UMI. Tamo junto e vamos que vamos! Vamos, família. Que coisa linda! Família, acabamos de encontrar aqui no feirão da Jana Bezerra. Essa Pop 110i 2020 é o ano, família. 110 motorização. A moto tá com quantos km rodados? Tem. 10 mil km rodados, família. Pra vocês aí que tem trecipo de moto. Vem pedindo no canal. Acabamos de encontrar no feirão. 2020 é o ano. 110 motorização. Mas o principal é agora, família. É a pergunta. A pergunta que não quer calar, família. Qual o valor da moto? Qual o valor da moto, irmão? 8.700 reais. Você leva pra casa essa nave 2020 pra sua garagem. Eu vou deixar o contato, caso a gente interesse. Fala que vê pelo canal. É o 9... 8... 8241... 4816. Família, esqueça tudo, viu? Se interessou? É só chamar o UMI. Tamo junto e vamos que vamos! Se gostou do vídeo, deixa o like. Quem é novo e tá chegando agora no canal, já se inscreve pra nos fortalecer. Tamo isso aqui, ó. Todos os domingos, em busca de conteúdo pra postar no canal. Tamo junto! Valeu! É nóis! Fui!